Aqui é a Exclusiva Automóveis, que tem pra você as melhores ofertas em seminovos. Pátio da Loja Lotado, vale a pena vir pra cá. Bom dia, Anderson. Bom dia, Fábio. Isso mesmo, preparamos essa semana 5 ofertas especiais pra vocês aqui. Vale a pena você vir aqui para o pátio da Exclusiva Automóveis. Olha só a primeira super oferta que tem pra você aqui na Exclusiva Automóveis. Este aqui é picante, câmbio automático. Este é o motor 1.0, o ano dele é 2010, por apenas 21.900. 21.900! Agora, olha só, este Honda City LX 1.5 é câmbio automático, é 2016, por 53.900. Apenas 53.900! Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp da sua tela. Mais uma super oferta, Fiat Palio Fire. É um 2008 impecável, por 15.900. Apenas 15.900. Agora, olha só este new Fiesta. Motor 1.5 é o 2015, por 33.900. Apenas 33.900. Quer financiar? Aqui dá financiamento. Quer parcelar na entrada no cartão? Aqui dá parcelamento. Pra fechar, nós preparamos pra você esta EcoSport. Motor 1.6 é uma 2015, por 47.900. E Anderson, além destas ofertas, tem muito mais aqui no pátio da loja. Isso mesmo, Fábio. Temos essas e muitas outras ofertas. Vem pra cá, corre, não perde tempo, que a gente vai fazer a melhor negociação. Vem pra Exclusiva Automóveis, porque aqui tem ofertas incríveis! Esperando por você! Música 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 Tchau.